Os depoimentos que você encontra na TV Apex Brasil são sempre muito esclarecedores. Nesta semana, nosso depoimento é do Claudio Oderich, diretor comercial da Oderich, uma empresa gaúcha de conservas há mais de 100 anos em funcionamento. É um bom exemplo de que certas empresas, como alguns vinhos, só melhoram com o tempo. A empresa foi fundada em 1908. Temos o seu Adolfo Oderich, que no final do século XIX tinha uma indústria e comércio de banha, gordura de suína. E ele, em cima desse comércio de banha, tinha dificuldades em fazer a venda da carne. Então, a carne era uma sobra. No início do século XX, ele mandou seu filho mais velho, Carlos Henrique, para a Alemanha, onde ele estudou química e encontrou essa novidade na época, que era conservas enlatadas. Nós temos, para sempre ter um exemplo, nós temos vendido feijoada para o Japão há mais de 20 anos. E temos, então, uma tradição de venda de produtos que agradem o paladar ou aquele consumidor está sempre acostumado à qualidade que ele encontra atrás da nossa rotulagem. Então, esse binômio de qualidade e marca, nós aprendemos desde cedo a fidelizar o nosso cliente, não só o que nos compra, mas aquele que está consumindo. Então, a tradição de ter clientes há muitos anos faz parte da história da empresa. Nós, nos últimos anos, ou desde o início da história, a gente procura sempre adequar e dar vida à nossa logotipia, à nossa marca, com pequenas alterações, mas sempre adequando à nossa marca, às nossas cores, à atualidade, à modernidade e às tendências de mercado. Nós temos, assim, como a feijoada, muitos produtos específicos para alguns tipos de mercado. Leste europeu, podemos citar, podemos citar, assim como foi um balão de feijoada no Japão, produtos específicos para a Coreia, que são sopas de rabo, sopa de tendão, sopa de canela, produtos que a gente nem imagina que existam, têm o seu nicho de consumo e, por alguns períodos da empresa, foram muito importantes nas suas exportações e foram nichos que praticamente a gente estava sozinho no mercado e não estamos buscando só a briga preço comum.